Fala galera, tudo bem com vocês? Mano, vim mostrar pra vocês como que ficou o interno desse Ford Fusion Titani. Que ano que é, velho? Não sei, deve ser um... Ele chegou aqui pra... Pega uma das capas velhas lá pra nós mostrar pro pessoal aqui. Chegou aqui com a interna preta. Aqui nós fizemos uma customização conforme o cliente escolheu, né? Sem mexer nessa parte de baixo da porta. Deixando ela original somente a parte de cima no branco gelo. E a parte de baixo mantendo no original. Gente, mudou o visual do carro, né? Mudou o visual do Fusion. Padrãozinho todo original, como vocês podem ver. Realmente ficou sensacional. Ficou top demais, mano. Vou mostrar bem. Olha só. Mais de longe aí, ó. Olha só que top, hein? Vou mostrar aqui a parte de trás aí também pra vocês. Os bancos com os bolsos, né? Parte dos encostos. As cabeceirinhas bem originais. Mostrar aí a parte traseira dos bancos. Ficou tudo show de bola. Porta-copos. As três cabeceirinhas aí atrás também. Sensacional. Noite escura, um pouquinho meio ruim de filmar, né? Mas o carro lindo demais, gente. Lindo demais. Fusion. Fusion Titânio. No padrão aí. E detalhe, né? Carro entregue no mesmo dia pro nosso cliente. Mano, não importa o carro, o modelo. A gente tá aqui pra realizar o seu sonho. Mudar a interna do seu carro. E deixar ele ainda mais lindo. Ainda mais top do que ele era antes. Top demais, mano. Mostrar bem os detalhezinhos. Conforme você tá filmando, assim. E como nós estamos de noite, parece em alguns lugares que o couro tá encurrgado. Mas não tá, gente. Tá bem lisinho. Bem espichadinho. Claro, que sempre depois de um tempo ele vai dar mais uma ajustada. Vai dar mais uma sentada ainda no banco, né? Mas olha só, cara. Bem firme. Nada solto. Floxo. Olha só. Coisa mais linda mesmo, cara. Ficou muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. De perto, o carro deu uma outra presença. Ficou com uma interna ainda mais linda. Top demais. Cara, espero mesmo. Eu, na minha opinião, eu teria feito alguns modelos diferentes aqui no meio. Eu teria colocado a logomarca em cima também. Teria feito um modelo desenhado pra dar uma agressividade um pouco mais no carro, né? Assim como eu fiz o meu áudio e também mostrei pra vocês. Mas o cliente optou por esse padrão. Padrão original. Gente, merece seu like. Deixa seu like no vídeo. Comenta. Fala alguma coisa. O que você achou da interna desse carro. Porque realmente ficou sensacional. Ficou top demais. Gente, de chanchereia pro Brasil, é os guris, pai. Pode abandonar. Girindo os sofados. Original, personalizado. O lugar certo é aqui.